Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família Eu não sei como é que está o seu casamento, sua vida familiar, a sua vida sentimental Eu não sei como é que está a sua empresa, eu não sei como é que está a sua saúde Mas eu estava aqui agora meditando, Lucas 13, 11, com uma filha de Abraão, ou seja, uma filha da fé Há 18 anos vivia curvada, tinha um espírito de enfermidade que a fazia, ela viveu oprimida Os demônios oprimiam aquela mulher, mesmo ela sendo uma mulher de fé Eu não sei como é que está a sua casa, mas o Pai Celestial arranca nessa madrugada Toda planta que ele não plantou é arrancado na sua vida, na vida sentimental, na sua saúde Toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, toda inveja, toda maldição hereditária, herdada Adquirida, lançada, mandada, enviada Meu Deus, arranca nessa madrugada Porque eu vou orar pela sua vida ainda nessa madrugada Inscreva-se no nosso canal do Youtube Oração da Fé, Marcelo Batista Inscreva-se aí também no Instagram Nós temos duas contas Marcelo Batista Machado E também Iesp Machado Eu tenho o compromisso de orar diariamente pela sua vida E também, uma vez por semana, fazer um jejum Só pelas pessoas que são nossos seguidores nas redes sociais Que Deus te abençoe E nunca se esqueça Se fosse hoje Os homens iam dar um copo com água Iam mandar ir para um médico Claro que nem tudo é espiritual Tem coisas físicas Temos que saber separar o que é físico do que é espiritual Mas o nosso Deus, nosso Jesus Cura tanto o físico quanto o espiritual Então creia que Jesus disse Não convinha eu soltar dessa prisão Esta filha de Abraão A qual, há 18 anos, o inimigo tinha aprisionado Deus te abençoe Compartilhe esse vídeo Abraão A próxima Obrigado.